Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galera, é mais um item limited, o GC galera. Galera, agora eu vou ensinar pra vocês a não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. Faça esse espaço que eu vou passar agora, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho, beleza? Comenta aí também, se você não quiser comentar, deixa o emoji, eu vou lá, vou dar um coraçãozinho pra vocês, beleza? Galera, eu leio os comentários quando eu tenho tempo aqui, beleza? Porque é meio corrido, é muito vídeo e às vezes eu não tenho tempo. Mas sempre que eu posto, eu tô lendo os comentários lá, beleza? Galera, então fazendo esse espaço, o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos, beleza? Galera, então esse item está disponível agora, galera, com 100 cópias, beleza? Pra pegar esse item, é aqui nesse mapa, todo mundo já conhece esse mapa, o que tem que fazer? Eu vou entrar lá só pra mostrar, mas todo mundo já conhece, né? Já tá careca de saber. Tem que ficar aqui no mapa, 30 minutos sem escrever nada no chat. Galera, escreveu no chat aqui, reseta, beleza? Não pode escrever nada, senão o cronômetro reseta. Galera, então é isso. Quem quiser tá tentando pegar esse item, já sabe o que fazer. Entra no mapa aqui e fica meia hora sem escrever. O problema é os caras, né? Esse que é o problema. A gente tá querendo ganhar, mas os outros só querem bagunçar. Aí fica difícil. Galera, então é isso. Quem quiser pegar esse item, tentar, né? Porque pegar já não vai garantir. Se quiser tentar pegar esse item, eu vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera. E quem gostou do vídeo, aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adioso e tchau.